Oi, gurias, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, aqui tô eu, ó, com o olho só pintado, ó, tá? Porque eu vim dividir com vocês hoje essa maquiagem, tá? Tem uma menina que me pediu que eu postasse um vídeo com uma maquiagem pra adolescente, e essa é a minha proposta dessa maquiagem aqui, tá? Eu fugi um pouco, assim, do lilás, do roxinho, do rosinha, porque eu acho que hoje em dia as adolescentes, assim, elas já estão meio que fora, assim, dessas cores, assim, sabe? Rosinha, enfim, alguma coisa assim, elas estão ousando um pouco mais e eu acho bacana, mas aí vai da personalidade de cada uma, né, gurias? Se tu gosta de uma cor, assim, ou tu gosta de uma cor mais neutra, ai, Morgana, mas eu não gosto de azul, mas pode jogar, põe um verde, põe um amarelo mais apagado, ou até mesmo se tu gosta, né, da onda do roxo, do rosa, eu particularmente eu gosto muito do roxo, eu acho que o roxo é super bacana e eu uso, não sou mais adolescente, e eu uso assim mesmo, mas eu vi muitos vídeos aí de meninas colocando maquiagem, né, pra adolescente, mas tudo com um tom de rosa e roxo, mas aí eu queria fazer uma cor diferente, tá bom? Então vamos lá, eu já fiz um olho, ó, gurias, tem um olho prontinho, porque daí pra não demorar muito, né, pro vídeo não ficar muito longo e vocês não se enxerem de mim, tá bom? Eu vou prender meu cabelo, que é complicado fazer as coisas com essa cabeleira. Tá lindo um vídeo aí, gurias, de como eu corto meu cabelo, tá? Porque é eu mesma que corto ele, então, próxima vez que eu cortar, eu até já vou fazer um videozinho pra vocês, tá? Deixa eu prender ele aqui, eu vou prender com uma caneta mesmo. Tá bom. Então vamos lá, gurias assim, ó, pra fazer esse olho super fácil, eu usei esse duozinho aqui, ó, tá? Eu vou usar essa sombrinha aqui, azulzinha, ó, esse duozinho de sombra aqui, ele é da Pão Véu, aqui, ó, tá? Eu comprei esse duo e eu paguei, eu acho que, aí não me lembro, quatro reais ou quatro e alguma coisa, então a gente vai usar ele e eu vou usar esse iluminador aqui, lindo, lindo demais, demais, esse iluminador aqui, eu adoro ele, ó, ele é muito lindo, ele é do Boticário, da linha Intense, ó, tá? Então a gente vai usar a azulzinha e o iluminador, certo? Então vamos lá, então, um pincelzinho de sombra, gurias, ó, normal, tá? Vamos pegar a sombrinha azul e vamos começar. Acho que vocês vão, deixa eu dar um zoom, é melhor, né? Se consegue me ver melhor. Foca, foca, focou? Beleza. Vamos lá, então, gurias, olha só, eu vou olhar pro lado porque eu tô com esse pedinho aqui, tá? Ó, eu venho em toda a minha pálpebra com esse azulzinho aqui, ó, deixa eu chegar aqui. Olha a minha pele, gurias, olhosa, né? Mas eu já me acostumei, sabe? Eu não, não importa mais não. Com esse mesmo azulzinho a gente vai descer, ó, vou fazer aqui a parte de baixo já. Depois a gente vai esfumar tudo junto, tá? Fica tranquila. Não vai ficar assim, não. Tá me vendo direitinho? Se eu sair um pouco, ó, do foco, vocês gritem aí, tá, gurias? Beleza. Com outro pincelzinho, gurias, que a gente usa pra um gordinho assim, ó. Ele até tá sujinho do outro olho, ó. Eu vou usar esse aqui pra esfumar, tá? Não sei se esse aqui é mesmo de esfumar, mas eu uso ele pra esfumar e pra mim dá super certo. Então, vamos lá. Vou começar a esfumar esse azulzinho aqui, ó. Eu quis trazer uma corzinha assim, gurias, porque... Tu que é adolescente, né? Tu pode, né? Ok, a gente que não é mais adolescente não pode usar, claro que não. Mas... Quando a gente é adolescente, a gente tem que aproveitar, sabe, gurias? Tem que aproveitar mesmo, porque é uma fase tão bacana e tão rápida, passa rápido. Então, uma dica que eu dou pras gurias aí, que hoje estão na fase da adolescência, né? E querem que passe logo. Não queira isso. Curta essa fase, curta, gurias. Ó, eu esfumei. Vou mudar mais aqui uma pigmentadinha aqui embaixo, ó. Tá vendo aí, gurias? Certinho? Ó. Tá? Meio esfumadinho, ó. Assim, gurias, ó. Vamos ver essa maquiagem aí pra adolescente, tá? A gente não vai passar iluminador embaixo da sobrancelha. Se tu gosta de passar, usa, tranquilo. Mas eu não vou passar. Vocês sabem que a minha pele, eu não uso nem base nem corretivo, porque ela é muito irritada. Mas aí, isso aí vai de cada uma, né? Se tu gosta de fazer tua pele, se tu prefere não fazer, beleza? É um conselho que eu te dou aí, tu como adolescente, tu tem espinha, sim, ou tu tem cravo. Isso é normal, isso é da idade. Mas, sabe? É tranquilo. Leda com isso numa boa. Deixa a cara lavada. Tranquilo. Tu vai ter muito tempo ainda mais tarde pra se preocupar em esconder uma ruginha, esconder não sei o que. Sabe? Então, curta a tua idade, sabe? Tu pode. Não tem importância se tem uma espinha lá que eu tô aparecendo. Eu também tenho aqui, ó, na testa, ó. E tranquilo. O negócio é ser feliz. Então, vamos lá. Aqui, ó, gurias, ó. Então, eu esfumei bem esse azulzinho. Ó, bem esfumadinho esse azul. Aqui. Certo? Tu pega um lápis preto. Caiu a minha tampinha. Tu pega um lápis preto que tu tem na tua casa, gurias. Um lápis preto bem macio de preferência, porque senão pode machucar teu olho, tá? O meu é da Avon, normalzinho. Então, o que a gente vai fazer? Tu vem em cima aqui, ó. Não te preocupa se o risco não sair muito retinho, tá, gurias? Não tem problema não, porque a gente vai esfumar esse pretinho. Então, vai ali de boa, tranquilo. Sem medo. Ó, dá uma fechadinha no olho. Beleza? Até o meio do olho, ó, tá? Não vem com ele até aqui a ponta, não. Porque daqui na ponta, gurias, ó, a gente já vem mais ou menos por dentro. Que é assim, ó. Ó, deixa o teu lápis bem apontadinho. O meu já não tá muito apontado. Mas aponta bem o teu lápis, porque vai ser melhor pra tu fazer, ó. Calma, tá, gurias, pra não se machucar, tá? A gente aproveita e já desce o lápis. Se tu tem o teu olhinho um pouquinho fechado, não precisa usar o lápis aqui embaixo, tá? Se tu não quer. O meu olho, como ele é aberto, embertão, então... Eu uso pra dar uma fechadinha nele. Eu gosto de usar. Vem aqui embaixo. Também não se preocupa se tu borra um pouquinho pra baixo, tá? Até é bom. Porque ele dá uma esfumadinha. Pode descer aqui também no cantinho, ó, gurias, ó. Bacana, tá? E daí, esse lápis aqui da VON, ó. Uma parte é lápis e uma parte ele esfuma. Com esse aqui mesmo eu vou usar ele pra esfumar ali em cima um pouquinho. Esfumar aqui, ó, espreitinho. Pra não ficar aquele riscão, né? Tá? Eu tô me olhando aqui no espelho, tá, gurias? Ó. Certinho? Tá bom, então. Então, agora, a gente pega aquele iluminador que eu mostrei pra vocês, do Boticário. Pega aquele pincelzinho, aquele mesmo gordinho que a gente usou pra esfumar. E vamos dar uma iluminada no início do olho, ó, gurias. Vem aqui, ó. Deposita a sombra ali. É linda. É linda esse iluminador. Ó. Pra dar um contrastezinho ali no início do olho, ó. Fica bonito, ó. Tá? E aquilo que eu falei, né, gurias? Se tu não gosta de azul, tranquilo. Muda. Faz com verde. Se tu gosta de verde, que também fica show de bola. Faz com roxo, com rosa. Tu pode. Tá? Isso aqui é só uma ideia, né, que eu tô trazendo aí pra vocês. Se tu não gostar da cor, enfim, tranquilo. Tu pode mudar ela. Fazer do jeitinho que tu gosta, tá? Opa, pegou no olho. Vambora. Ó. Legal, né? Linda esse iluminador, eu achei. Muito bonito. E aí, depois que a gente iluminar, a gente pode dar mais uma retocadinha com o lápis. Porque, às vezes, dá uma apagadinha, né, gurias? Depois a gente vem, ó, e retoca. Hum, tá? Meu nariz já começa a editar por causa da sombra. É complicado, Renit. Ó, vamos retocar o outro também, já. Ó. Legal? E agora, gurias, vamos pra parte muito bacana da maquiagem, que eu acho que essa parte é essencial. Que é os cílios. Eu adoro cílios, adoro trabalhar bem os cílios. Esse que eu trabalhei bastante ele. Vamos fazer o outro. Vocês sabem, né? Super choque que eu gosto. Depois vem o amarelinho na ponta. E vamos lá, gurias, ó. Se dedica bastante. Tá? Uma dica também bem bacana, gurias. Que é assim, ó. Se tu não gosta de colocar cor nos olhos. Que às vezes a gente não gosta, né? Uma dica bacana é tu usar como sombra aquele iluminador ali do Boticário, da linha Intense. Tu usa ele como sombra, ilumina bem o cantinho de dentro dos olhos, usa ele e faz um cílios bem marcante, um cílios bem trabalhado. Fica lindo, porque eu já fiz e ficou bem bacana. Eu uso às vezes também. Às vezes até a gente não tem, assim, muito, muito tempo, né? Pra trabalhar com uma, duas sombras, enfim. E aí a gente usa só ele. E fica lindo. Vocês tão vendo aí, gurias? Como que eu tô fazendo cílios? Dá pra ver? Espero que sim. Essa maquiagem aqui, eu indico ela mais pra quem é menina mesmo. Mas eu usaria. Já passei da fase de adolescente há bastante tempo, gurias, mas eu usaria com certeza. Né? Porque eu acho que envelhece quem quer, né? Mas é bom a gente ser adolescente. Pensar que na minha fase de adolescente eu queria ser adulta logo. Queria que passasse. Ó, gurias. Ó, os cílios, ó. Bem feitinho, fica bacana, né? Ó, bem trabalhadinho, ó. Se dedica bastante aos cílios, gurias. Fica bem bacana na maquiagem. Aí eu venho com aquele amarelinho. Dá vão também. Na pontinha dos cílios. Ó, tá vendo? Trabalha bem a pontinha, ó. Nesse aqui eu nem vou passar pinça, gurias, porque é pra separar o fiozinho. Porque ele ficou até separadinho, não ficou tão junto. Eu gosto quando ele fica separadinho. Ó. Legal, né? Ó, gurias. Gostaram? Eu achei que ficou bem bonito esse azul. Achei que ficou bem bacana. Bom, gurias, assim, ó. É... Como é uma maquiagem, assim, com cor, tá? Eu não indicaria muito usar lá um batom, um rosa, por exemplo, muito forte. Então, um pouco um vermelho. Tô procurando aqui o meu gloss, aqui. É, pra essa maquiagem, eu te indicaria ou usar um batom cor de boca, que esse aqui é da Natura, da linha Faces, é o Boca Mel. Vocês não vão conseguir ler porque tá bem apagadinho, tá? Mas é linda, linda essa cor. Porque é uma cor de boca, assim, puxado por um rosinho, assim. É muito bonita a cor. Ou, então, pra quem quer botar aí ainda uma corzinha no lábio, um gloss. Eu usei esse aqui, que é do Avon. Ele tem uma corzinha, assim, meio pêssego, ó. Uma... Bonitinha essa cor, que é essa aqui que eu coloquei pra vocês, ó. Ó, pra dar um brilhinho mesmo, tá? Então, se tu não gosta de gloss, pode aí usar um batomzinho, assim, cor de boca. Ou até mesmo um rosinho bem suave, né? Mas não muito forte, porque tu já tem um azul no olho, então vai dar muita cor aí no rosto, tá? Mas eu acho que ou um batom ou um glossinho, assim, já tá de bom tamanho. Eu hoje optei por um gloss, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui pra vocês verem melhor. Ó, caindo as minhas cores aí, filhas. Ó. Ó, o azul. Eu achei show de bola essa maquiagem azul, eu acho bem bacana mesmo. Acho que dá uma cor, assim, pro rosto, assim, dá uma iluminada legal. Tá, gurias? E... Então é isso, ó. Deixa eu soltar o cabelo aí pra... Pra gente ver juntos como é que ficou. Se meu cabelo é rebelde... Certamente aí o teu cabelo vai... Fica menos rebelde do que o meu. Com certeza, vai. Ó. Gostaram, gurias? Ah, então é isso, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. E é aquilo que eu falei. Se tu não gosta do azul, vai pro verde, ou vai pro rosa, ou vai pro roxo. Ou usa ali só um iluminador ali no olho e uns cílios bem bacana, bem trabalhado. Fica legal. E lembra que tu é adolescente, tu pode usar, tu pode jogar com essas coisas. Não fica... Não fica chato, não. Não fica envergonhado. Legal? Aproveita essa idade. Porque... Ela passa. Tá, gurias? Então, assim, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse meu cabelo não adianta, ele não para. Ele não é que nem o teu cabelo. Ele não para e ele é... Estranho esse cabelo. Mas então tá, gurias. Brincadeiras à parte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau.